O Ayrton conseguiu um bom tempo, paga em segundo, tem um carro acertado, no warm-up já mostrou que o carro tá bem bom. E ele partindo na frente, tem uma bela largada, eu acho difícil o Manchester conseguir passar, porque a Williams tá andando melhor na parte das curvas, e na reta a McLaren tá com mais motor. Eu acredito que ele tem grandes chances de ganhar a corrida, e ele não precisa isso pra ganhar o campeonato. Então eu acho que o campeonato tá na mão. E olha, não é só você não, é todo mundo, inclusive eu. Se há uma coisa de que o torcedor brasileiro gosta e tem saudade, é um tricampeonato mundial. O sinal verde da noite carioca é menos barulhento. Carros em movimento são em menor número. Alguns estão parados, já com a TV ligada na expectativa do grande prêmio do Japão, a corrida de Ayrton Senna. E mesmo aqueles que vivem de rodar, como os motoristas de táxi, nessa hora, também estão ansiosos para curtirem a Fórmula 1. Tá muito impaciente pra dar corrida? Um pouquinho. Mas a vantagem é que vai adiantar uma hora o relógio e já passa a barra. Já diminui uma hora, né? Muita gente vira à noite trabalhando nas farmácias e também nos supermercados 24 horas, onde existe sempre a procura por comes e bebes para a hora da corrida. Essa televisãozinha não serve, mas você tem jeito de ver a corrida? Tem uma televisão lá no escritório que eu gostaria muito de ver se consigo assistir. Porque eu sou cenista e faço questão de torcer. Você resolve tudo o tricampeonato até hoje? Eu tenho a impressão que é. E quero que seja, né? Porque mais uma corrida de angústia não dá não. Nas ruas, o churrasquinho de gato é bem temperado. Parece um ramo de arruda para dar sorte. Nos bares cheios, a cerveja é de leite. Até nas bancas de jornais, onde o vendedor já vive por antecipação, é o momento da decisão. Eu estou aí entrando no clima, daqui a pouco trazer a televisão aí para o pessoal aqui, os clientes, curtir o Senna campeão, se você quiser. Mas o Rio está em sua maior parte vazio. As pessoas dentro de suas casas. Um olho fechado, com sono, com outro aberto, para ver Ayrton Senna ser tricampeão. Mas tem muita gente que vai aproveitar a vida noturna e, ainda assim, ver a corrida. Essa casa noturna vai botar alguns telões. As pessoas assistem o show, comem, bebem e, depois, com os telões, assistem a corrida do Ayrton Senna. O show é do Leandro e Leonardo, aquele do Pensemim, você conhece. O que você acha que o Ayrton Senna deve fazer em relação ao Nadio Mancio? Ficar pensando nele ou não liga para ele e é campeão? Não ligue para ele e é campeão. Bom, voltamos daqui a pouco e aproveita aí para acertar o relógio no horário de verão. Estamos agora a uma hora e cinquenta minutos do domingo, dia vinte. Rede Globo e você, tudo a ver.